E aí, bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Mais uma mensagem, dessa vez o título da mensagem é A inveja literalmente mata Você já ouviu falar esse ditado aí, a inveja mata E eu acredito nisso E inveja no dicionário é você ficar preocupado com a prosperidade alheia É você ter um desgosto provocado pela felicidade de outra pessoa E por aí vai Mas eu gostaria de começar a mensagem lendo três versículos sobre inveja Três ou quatro versículos sobre inveja da Bíblia Sagrada A Bíblia Sagrada fala muito em inveja Primeiro, Provérbios 27,4 O rancor é cruel e a fúria é destruidora Mas quem consegue suportar a inveja? Quem consegue suportar a inveja? Provérbios 27,4 O Provérbios 14,30 também diz assim O coração em paz dá vida ao corpo Mas a inveja apodrece os ossos Olha só que interessante A inveja apodrece os ossos De quem? De quem está invejando Tiago 3,16 Pois onde há inveja e ambição egoísta Aí há confusão e toda espécie de males Veja bem, toda espécie de males vem da inveja 1 Pedro 2,1 Bastante conselhos bíblicos sobre a inveja Portanto, livre-se de toda maldade E de todo engano Hipocrisia, inveja E toda espécie de maledicência Olha só, Gálatas Tem Gálatas? Vou ler mais um Gálatas 5,19,21 Capítulo 5 A partir do versículo 19 Ora, as obras da carne são manifestas Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja Olha a inveja na lista aí Uma lista de coisas más A inveja está ali Ainda tem mais Embriaguez, orgias e coisas semelhantes Eu os advirto Como antes já adverti Aqueles que praticam essas coisas Não herdarão o reino de Deus Interessante, né? A inveja é uma das coisas mais perigosas que tem E aquele que pratica a inveja Não herdará o reino de Deus Mas e aí? Como é que a inveja Ela consegue entrar no nosso coração? De onde vem a inveja? Ela é uma atitude completamente errada Que leva a comportamentos pecaminosos Sempre, sempre Ela é destrutiva Para quem é possui Quem vai morrer não é aquele que está sendo invejado É aquele que vai invejar Veja bem Inveja é querer ter o que a outra pessoa tem A pessoa fica ressentida em ver a pessoa se dar bem Então ela começa a desejar má sorte Ou até mesmo deseja apagar a história daquela pessoa Envejada Quem tem inveja Não consegue se alegrar quando a outra pessoa é abençoada por Deus Nem isso E chega mesmo a odiar A pessoa Porque aquela pessoa tem aquilo que ela cobiça E a Bíblia nos orienta Que em vez de ter inveja Devemos amar as pessoas Devemos amar as pessoas Quem ama a outra pessoa Quer o seu bem E não fica com inveja E não recebe As mesmas bênçãos Sim, a pessoa Deus abençoa todos Todos Cada um é diferente Cada um tem uma história Deus vai abençoar todas as pessoas Se nós procurarmos Deus Para sermos abençoados Agora a inveja Vai matar Sempre quem está invejando E mata lentamente Eu quero Passar aqui a história do rei Saul Saul e Davi Foram os dois primeiros reis de Israel Saul foi o primeiro E Davi foi o segundo Mas eles travaram Uma grande batalha entre os dois Envolvendo inveja Davi Davi O rei Davi Um Davi bem conhecido O rei Davi bem conhecido das escrituras Ele suportou O seu pior inimigo Depois de Golias Golias Ele matou o gigante Golias Ele viu o gigante Mas a inveja Ele não via De onde vinha Ele não via O pior inimigo dele Foi invisível Aquele inimigo Que nós não vemos Golias Ele via E matou ele Mas a inveja de Saul Não dá pra ver Não dá pra ver Ele ficou fugindo de Saul 13 anos E nesses 13 anos Saul Desfocou Totalmente Dos propósitos de Deus Pra matar Davi Por causa de Inveja Mas vamos ver Onde começou a inveja de Saul Eu vou ler o texto aqui De 1 Samuel 1 Samuel A história de Davi E Saul É muito complexa Cheia de detalhes E dá pra gente Extrair dessas mensagens Muitas lições Valiosas Pra nossa vida Eu vou começar Em 1 Samuel 18 A partir do Versículo 5 Do 5 ao 9 Você vai perceber Onde é que entrou A inveja no coração De Saul E por que que entrou Olha só Davi foi contratado Por Saul Depois que ele matou Golias Muita gente conhece A história Davi mata Golias Todo mundo tava com medo Daquele filisteu Que tava afrontando O exército de Israel Davi corajoso Foi lá Se ofereceu Pra batalha E matou Golias Aí Saul Contrata Davi Pra ser um guerreiro Você é um chefe Então tá aqui ó Tudo que Saul Lhe ordenava fazer Davi fazia Com tanta habilidade Que Saul Lhe deu um posto Elevado No exército Saul Se tornou Era rei E deixou Davi Com um posto Elevado No exército No exército De Israel O comandante Olha só Isto agradou Isso agradou A todo o povo Bem como Aos conselheiros De Saul Quando os soldados Voltavam para casa Depois de Davi Ter matado O filisteu Golias As mulheres Saíram De todas as cidades De Israel Ao encontro Do rei Saul Com cânticos E danças Quando Davi Matou Golias E ia para as batalhas E voltava para casa As mulheres Da cidade Uma multidão De mulheres Saíram de todas As cidades De todas as cidades De Israel Ao encontro Do rei Saul Com cânticos E danças Com tamborins Com músicas alegres E instrumentos De três cordas Enquanto dançavam As mulheres Cantavam Cantavam para Saul Elas vieram De todas as cidades De Israel Ao encontro Do rei Saul Não vieram ao encontro Do rei Davi Elas vieram Saudar Saul Só que elas cantavam Assim Saul Matou milhares E Davi Dezenas De milhares Aí Saul Ficou irritado Aí que começa A entrar a inveja No coração do Saul Ele já se irritou Com essas músicas Dessas multidão De mulheres Saul ficou irritado Com esse refrão A Bíblia diz assim Saul ficou muito irritado Com esse refrão E aborrecido Disse Peraí Atribuíram a Davi Dezenas de milhares Mas a mim Apenas milhares Eu que sou o rei Que matei Bastante gente também Vocês já estão Atribuindo nessa canção Pouca coisa E para Davi Muita coisa O que mais lhe falta Se não o reino Estou lendo aqui Primeiro Samuel Daí em diante Saul olhava Com inveja Para Davi Aí começou a inveja Quando a multidão De mulheres Se reuniram Para elogiar Davi Na frente De Saul Olha só Saul ficou com inveja Por causa De uma multidão Gente Uma multidão É muito pouco isso Multidão é inconstante Multidão é inconstante Eu provo para vocês Que multidão é inconstante Quando você está bem A multidão Grita Elogia Levanta a bandeira Cantam para você Mas quando você está mal A multidão Vai querer matá-lo Aprendejá-lo Multidão é inconstante Em todas as áreas da vida Você não pode Tirar uma base Do que você é Pelo elogio De uma multidão Pela visão De uma multidão E eu vejo isso muito Vou dar um exemplo Um exemplo Eu costumo ir na casa Dos meus pais No horário de almoço Fazer uma visita Para meus pais E meu pai gosta De futebol Ele gosta de futebol E ele põe lá no jornal Nas notícias do time Ele é corintiano Ele quer saber Como é que está o time Como é que está o time Então está sempre no futebol E eu não Fico muito atrás de futebol Apesar de eu gostar Mas aí eu vou lá Assistir com ele Sento lá Esse dia eu estava vendo A torcida do Flamengo Multidão A multidão é A segunda maior torcida Do Brasil Junto com o Corinthians São as torcidas Que tem o maior número De pessoas Quando o time está bem Então o O Flamengo Não estava numa fase boa O Flamengo Não estava numa fase boa Estava caindo Estava indo Para o rebaixamento Então eu fiquei olhando A atitude da multidão A multidão Quando o time está bem Eles levantam a bandeira Eles cantam o hino Do Flamengo Eles pegam autógrafo Dos jogadores Eles vão para as redes sociais Elogiar o time O time é o melhor do Brasil O time está bem Está ganhando tudo Multidão Mas ela é inconstante O time está mal Eles querem literalmente Matar Matar os jogadores Matar o técnico Matar Se for apaulado Eles matam Porque eu vi uma cena O Flamengo foi Jogar fora do país Perdeu Já estava indo Já estava No campeonato brasileiro Já estava indo Para o rebaixamento E em outros Em outros Outros desafios Outros jogos Para fora Também estava perdendo Então A torcida estava chegando No aeroporto E tinha uma multidão De torcedores Com paus Com pedras Para quê? Para matar os jogadores Se não tem segurança Eles conseguem entrar E matar os jogadores Multidão Veja bem Uma multidão Que te elogia Num momento bom Num momento mal Já está te apedrejando E ele tem certeza Os jogadores Fizeram o melhor Mas perderam Chegaram em casa Eles querem chegar em casa Ver os filhos A família Descansar E a multidão Não está nem aí Que eles têm filhos Tem família Não está nem aí Eles querem apedrejar Começam a jogar pedra No ônibus Vem com pau E se não tiver polícia Não tiver ali Uma segurança reforçada Eles literalmente Matam os jogadores Então Vai confiar em multidão? Não tem como Vai confiar em multidão Saúl Porque as mulheres Gritaram que Davi Matou muita gente Matou muitas pessoas E ele matou menos Ele já ficou com inveja Inveja Ele não Ele tirou isso por base A multidão Fez ele sentir inveja E Davi Davi Na posição que ele estava Ele foi invejado Davi Se gloriava Na posição dele Não Não Davi Estava ali Invejando o trono De Saúl Para quando Saúl morresse Ele estaria Ele também não Davi não tinha Inveja no coração Davi Não invejou O trono de ninguém Davi Simplesmente Seguiu o curso Da história dele De que Deus Iria abençoar Ele tinha certeza Que Deus Iria abençoá-la Até ele se tornar rei Mas sem invejar ninguém Contrário de Saúl Pelo contrário Davi foi invejado Mesmo antes de ser rei Davi não cobrou a posição de Saúl Estava ali trabalhando com a Saúl Foi ungido para ser rei Mas estava esperando A vontade de Deus Saúl Deu ouvido A multidão De mulheres Que vieram de várias cidades Que coisa mais tola Que coisa mais tola A multidão É inconstante Sempre Saúl começou a se ver Pelo parâmetro De uma multidão E pensou Que estava Numa má fase Pensou Eu estou Numa má fase Davi chegou aí Como quem não quer nada E já está matando Muita gente Muitos inimigos Então Davi estava Numa boa fase De acordo com a multidão Davi estava Numa Uma boa fase De acordo De acordo com a multidão Por isso ele foi elogiado Mas a gente vai perceber Na história de Davi Ela é muito detalhada E eu vou entrar Na história de Davi Em outros vídeos Porque tem muito detalhe É uma história muito complexa Davi O livro de 1 Samuel E 2 Samuel É muito extenso E tem várias lições Davi também A multidão aqui Estava do lado dele Ele estava no auge Estava numa boa fase Mas Davi teve momentos Na vida dele depois Que teve Má fase E a própria multidão Que estava com ele Também quis apesejá-lo A própria multidão Que andava com Davi Quis também Dar um fim nele Então Não se pode confiar A primeira coisa Que nós aprendemos aqui Não confie em multidão Multidão de pessoas Não é de confiança São inconstantes Multidão é inconstante Muda conforme A fase que você está passando Então não confie em multidão Confie em Deus E na sua palavra Sempre Nós não podemos Medir a nossa conduta Por causa da forma Como os outros Nos medem Você está bem Querem te elogiar Você está numa fase Mal Vão querer te matar Literalmente Vão querer te matar Eu já falei Da torcida de futebol A multidão é inconstante O que é inconstante? É só coisas Pessoas sujeitas A mudanças A variações Que não se mantém Uniforme Intermitente Mutável Variável Varia muito Não é permanente Não é seguro Acreditar em multidão Não é garantido É uma fase transitória Então tome cuidado Com multidão Eu estou Na mensagem de inveja Mas isso também É importante Saúl ficou Com inveja de Davi Por causa Da multidão Que bateu palmas Para Davi Então é assim Você está bem É só elogio Você está mal Uma multidão De pessoas Vão te criticar É pedrada Pessoas estão sempre Com pedras na mão Para te criticar É exigências É tudo Então Mas se for Para ser invejado Você será invejado Então é melhor Fazer o bem Sendo invejado Do que invejar E ser morto Lentamente E Saúl A história de Saúl Se você ler A história de Saúl Ele foi morrendo lentamente Por causa da inveja Um vírus Que entrou no coração dele Um espírito maligno Chamado inveja Um vírus Entra no coração de Saúl E ele vai morrendo lentamente Se você acompanhar A história de Saúl A partir do momento Que entra uma inveja No coração dele Ele começa a querer matar Davi Ele perde o foco Ele era um rei Abençoado Até aqui Nesse momento Quando elogiaram Davi Até aqui Ele estava fazendo Tudo certinho A partir do momento Que entra a inveja No coração de Saúl Ele começa a mudar o foco Aí ele não pensa mais em Deus Ele não pensa mais No reino de Israel Ele só pensa em Davi Ele quer matar Davi Ele quer tirar Davi Da história Porque Davi Estava atrapalhando ele Olha só O que a inveja faz Primeiro Ele vai morrer Emocionalmente Ele começa lentamente Ele começa lentamente A morrer emocionalmente Ele começa a ter inveja E tudo que ele pensa Ele fica focado Em matar Davi Ele usa todos os meios Que ele tem Como rei Para matar Davi E persegue Davi O tempo todo Então ele começa a morrer Primeiramente De modo emocional Depois ele morre De modo espiritual Ele deixa Deus Ele não consulta mais Deus Ele abandona Deus Para ficar focado Em Davi E por fim Ele morre fisicamente Ele se suicida Em uma batalha Olha só A inveja Entra no coração Da pessoa E ela começa a morrer Emocionalmente Depois espiritualmente Depois fisicamente É por isso que a inveja Apodrece os ossos E digo mais Por causa de um vírus maligno Chamado inveja Saul queria apagar Da história Davi Mas ninguém apaga A história de ninguém Deus quer fazer a história Com todo mundo Deus quer usar todas as pessoas Deus quer abençoar as pessoas No propósito dele Mas a pessoa quer apagar A história da outra Por causa da inveja Olha só que interessante No dia seguinte Que as mulheres Elogiaram Davi E Saul ficou com inveja No dia seguinte A Bíblia fala No dia seguinte Em 1 Samuel 18 Vou ler mais um trechinho 1 Samuel 18 Do 10 ao 12 No dia seguinte Olha só No dia seguinte A partir do momento Que Saul fica com inveja De Davi Fica com inveja A gente já começa A planejar Tirar Davi da história Da história De Israel No dia seguinte Um espírito maligno Mandado por Deus Olha só Esse espírito maligno Ele tem permissão Para entrar no coração De Saul Deus permite Porque Saul já estava contaminado Com a inveja O espírito maligno Apoderou-se de Saul Está dizendo aqui Em 1 Samuel 18 A partir do versículo 10 O espírito maligno Apoderou-se de Saul Entrou em Saul E ele entrou em transe Em transe profético Em sua casa Enquanto Davi Tocava a harpa Davi estava tocando a harpa Perto de Saul Porque ele trabalhava com Saul Como ele costumava fazer Trocava a harpa Então Saul estava com uma lança Na mão E esse espírito maligno Já entrou no coração dele Para matar Davi Saul estava com uma lança Na mão E atirou dizendo Enclavarei Davi na parede Olha só Enclavar com fúria Davi na parede Para matar de vez Mas Davi Desviou-se duas vezes Dessa lança Ele tentou matar Davi duas vezes Está dizendo aqui no texto Davi desviou-se duas vezes Desta lança Saul tinha medo de Davi Porque o Senhor O havia abandonado E agora estava Como Davi Deus estava com Davi Saul percebeu Que Davi era um homem abençoado E ele estava com inveja De Davi Olha só Até ele entende Ele até entende Que Deus está abençoando A outra pessoa Mas ele quer matar Mesmo assim Se Deus está abençoando Ele tinha que entender Eu não posso ir Contra os planos de Deus Eu não posso ir Contra os planos de Deus Deus está abençoando Davi Deixa Davi construir A história dele Eu vou construir a minha Ele não pensou assim Ele pensou na inveja Olha só como que é a mente De uma pessoa que está invejando Ela não está nem pensando Que Deus está abençoando A outra pessoa Ela não está pensando Ela está pensando em matar Matar Eu quero matar essa pessoa Eu quero tirar essa pessoa Da história Mesmo sabendo Que Deus está abençoando A pessoa E quando Deus está abençoando Ninguém tira a vida De ninguém Deus está abençoando Davi Davi não vai morrer Davi vai ser Vai ser poupado Deus vai dar estratégia Para ele E o cara não pensa nisso Olha Se ele fosse um cara Que não fosse invejoso Ele devia pensar assim Não Eu vou continuar no meu reino Vou fazer o melhor Vou terminar minha carreira bem Depois se Deus quiser usar Davi Para ser rei Meu sucessor Não tem problema Eu estou vivo Eu vou fazer a minha parte Eu também sou de Deus Eu também fui escolhido rei Por Deus Então eu vou fazer a minha parte Vou fazer tudo bem Depois se Deus quiser Dar o trono para Davi Seja feita a vontade de Deus Mas o invejoso Não pensa assim Não O invejoso pensa Em invejar outra pessoa Matar literalmente outra pessoa Mas quem vai ser morto Literalmente vai ser ele E esse vírus maligno Que Deus permitiu Que entrasse no coração De Saul Começou a distorcer Os pensamentos de Saul O invejoso Ele começa a ficar Com os pensamentos Distorcidos Saul começou a achar Que Deus não era mais com ele Olha Saul Deus me abandonou Deus me abandonou Está abençoando Só Davi Olha só como fica Com o pensamento distorcido Deus agora só tem olhos Para Davi Não tem olhos para mim Olha só como a mente de Saul ficou O invejoso fica assim Parece que só os outros Estão prosperando Só os outros Estão se dando bem E eu nada Eu nada Não estou me dando bem Então o invejoso Fica com os pensamentos distorcidos Veja só como que fica O coração endurecido Por quem tem inveja Terrível isso Deus queria fazer Uma linda história com Saul Queria Lógico que queria Ele começou bem A trajetória dele como rei Sim, começou Mas ele se rendeu A inveja E tudo ficou distorcido Aqui começa o final Da vida de Saul Ele se rendeu A inveja E tudo ao seu redor Ficou distorcido A realidade Já não era mais a mesma Ele já não se sentia Abençoado Ele se sentia Provocado Ele se sentia Ameaçado por Davi Como? E Davi não fazia nada Davi só fazia o bem Enquanto Davi Enquanto Saul Desfocou do reino de Israel Desfocou do reino de Deus Para focar na inveja A matar Davi Davi fez ao contrário Ele ficou focado No reino de Israel Ele ficou focado No reino de Deus Ele ficou focado Na história linda dele E é assim que nós devemos fazer Ficar focado Na nossa história Com Deus Na nossa vida E esquecer as outras pessoas Não ficar com inveja Não ficar com inveja De ninguém Então tome cuidado Não fique com inveja De ninguém Deus quer nos usar Do nosso jeito Da nossa forma Não tem ninguém igual a mim Não tem ninguém igual a vocês Somos diferentes em tudo Temos perfis diferentes Deus quer abençoar todos Não há necessidade De ficar com inveja De outras pessoas O plano de Deus Vai se cumprir em mim Vai se cumprir em você Sem você precisar ter inveja E querer tirar da história Outras pessoas Que Deus também está abençoando Então É assim Eu poderia dar outros exemplos Mas não vou esticar essa mensagem Vou dividir elas Em mais vezes Porque a história de Davi É muito interessante Então continue Não tente apagar a história de ninguém Deus usa a gente De maneiras diferentes Geralmente as pessoas aplaudem Quem está numa boa fase Quem está prosperando Quem está num nível Espiritual Bão Geralmente é aplaudido Quem fala coisas boas Quem é eloquente Quem prega bem Geralmente é aplaudido E aí outro irmão Que está começando Na carreira cristã Que não é tão conhecido Ninguém aplaude Ninguém Ninguém fica Bajurando Então a pessoa vai se sentir Com inveja do outro Não, não Isso é tudo bobeira É besteira É uma distorção Da realidade Quando eu digo isso É porque Quando a multidão Está aplaudindo Você está numa boa fase Mas quando você estiver Numa má fase A multidão Vai tacar pedra Multidão Multidão de pessoas É inconstante Lembre-se sempre disso Não apoie a sua vida Não pega como parâmetro Quando as pessoas Estão te aplaudindo Elogiando Vai chegar uma hora Que tem uma fase Na nossa vida Que muitos Vão te criticar E vão te jogar pedra Vão te matar Literalmente Então cuidado Davi também foi Foi bênção Quando eles estavam Quando eles estavam Numa boa fase Mas também teve fase Ruim Onde o povo A multidão Também quis Apedrejá-lo Matá-lo Então lembre-se disso Não pegue como parâmetro Elogios De uma multidão Siga seu caminho Que Deus planejou Mas vai devagarzinho Não inveja em ninguém Amém? Estão entendendo até aqui? Então Davi teve Momentos angustiantes Essa perseguição Esse gigante Chamado inveja Que se levantou Contra ele Que estava no coração Do Davi Davi fugiu de Saúl O tempo todo Até se tornar rei Até Saúl morrer Porque Saúl ficou Perseguindo Davi O tempo todo Saúl dormia Com Davi No pensamento Saúl deixou De orar a Deus Saúl deixou De consultar a Deus Que Saúl estava sendo Uma benção Até esse momento Mas Saúl Esqueceu totalmente De Deus O foco Era matar Davi E Deus queria um rei Para cuidar do reino De Israel Deus queria um rei Para cuidar do reino De Deus Só que Saúl Perdeu o foco Por causa de inveja E se você tiver inveja No teu coração Você vai perder O foco de Deus Para a sua vida Então Seja justo Faça o bem sempre Fortaleça-se no Senhor Crie sua história Continue sua história Com Deus De forma linda Honesta Sem ira Sem cobiça Sem essas coisas Que não vão herdar O reino de Deus Ame mais as pessoas Colabore Perdoa Mas não seja Invejoso A inveja Literalmente Mata Eu gosto dessa frase Porque é uma realidade É uma verdade A inveja Literalmente Mata Mas mata Não a pessoa Que você está invejando Mata você Que está sendo O invejoso Então cuidado A gente já sabe Pela história de Saúl Que o que matou O Saúl Que causou A morte de Saúl Foi só a inveja Um vírus Um espírito maligno Que se apossou Do seu coração Que foi se alastrando Por muito tempo E a inveja é isso A inveja é isso A inveja é isso É um vírus perigoso Dentro da gente É um vírus E você precisa ser curado Então não tenha inveja de ninguém Saiba que você é o único Deus vai te usar Da maneira que você é Você não precisa Invejar Ninguém Se não tem ninguém Te aplaudindo no momento Não tem problema Sirva ao Senhor No anonimato Sirva ao Senhor Em todo momento Faça o teu melhor Onde você estiver E não ligue para a multidão A multidão é inconstante Lembre-se sempre disso Então Até Jesus Até Jesus Foi invejado Até Jesus Foi invejado Pelos líderes Religiosos da época Porque ele Ele fazia coisas Que os líderes Não conseguiam fazer Ele perdoava Ele amava Ele andava com os pecadores E os líderes Tinha inveja dele Por inveja Também mandaram Jesus Para a cruz Por inveja Jesus se esquivou De muitos problemas Sempre Jesus entrava no templo As pessoas queriam matá-lo Também Jesus andou no meio Da multidão Teve um momento Como a fase de Jesus Estava boa A multidão Batia a palma A multidão Elogiava Jesus Mas quando ele foi para a cruz Quem que mandou Jesus para a cruz A multidão O que a multidão dizia? Crucifica-o Crucifica-o Olha a multidão de novo Inconstante Quando Jesus estava bem Em uma boa fase Curando Ensinando Provocando muitos milagres As pessoas estavam perto dele Ele elogiando Mas quando ele foi para a cruz Ele foi sozinho A multidão Que antes viu milagres Viu Jesus fazer só coisas boas Dizia em alto e bom som Crucifica-o Crucifica-o A multidão de novo Então aprenda-se a se comportar No meio da multidão Deixe tudo nas mãos do Senhor E se você tiver que tacar a pedra em alguém Não taque Segure Olha ao Senhor Porque também falhamos em muitas coisas Nós falhamos em muitas coisas Nós falhamos Nós também temos erros Temos pecados Temos limitações E queremos tacar pedra nas outras pessoas Lembra de Maria Magdalena? Muitos queriam tacar pedra na Maria Magdalena Mas Jesus fez todo mundo soltar as pedras Jesus fez todo mundo tacar as pedras para o chão Porque ele disse Atire a primeira pedra quem não tem pecados Atire a primeira pedra quem não erra Quem está tudo certinho na vida Atire a primeira pedra Então não adianta E hoje em dia Quantas pedras nós estamos na mão Para tacar nas pessoas Queremos tacar pedra Queremos tacar pedra em políticos Nós queremos tacar pedra em políticos Nós queremos tacar pedra no irmão da igreja Nós queremos tacar pedra em pastores Falar mal, criticar A gente está tacando pedra hoje em dia Para todo quanto é lado Para líderes políticos Líderes religiosos Quem está em uma posição de autoridade A gente taca pedra A gente taca pedra sim A gente está no meio da multidão Aí A gente ouve falar Não, aquele político ferrou o Brasil Aquele pastor ferrou a igreja Tudo sem vergonha Canalha Não presta Aí, mas e aí Você orou por eles? Você orou pelo pastor que está Está ali Que você acha que está fazendo coisa errada? Você orou pelo político Que você está tacando pedra? Não, você não orou Você não orou Você só tacou pedra Você está no meio da multidão E não é o Espírito Santo Que convence as pessoas Do pecado e do juízo E você quer ser o juiz Das pessoas É o Espírito Santo de Deus Que convence a pessoa Do pecado e do juízo E a gente quer ser o juiz De todas as pessoas É assim que acontece Não é você que convence as pessoas A mudar É Deus Então você tem que orar para Deus Para convencer as pessoas Dos seus erros Defeitos Condutas Que você acha que eles estão errados Então antes de você Tocar pedra Você ore Ore Você fica no meio da multidão também Talvez você não tenha inveja Mas você tem ódio Rancor Você tem raiva Raiva das coisas que estão acontecendo E você erra também Você erra Então o versículo aqui Quando a gente estiver no meio Da multidão É muito simples entender a palavra de Deus É o que nós não colocamos em prática A gente gosta de criticar O mais difícil sempre é Colocar a palavra de Deus em prática Porque se a gente colocar A palavra de Deus em prática A gente não precisa ficar Com pedras na mão Tacando em todo mundo Olha só 1 Timóteo 2,14 Para fechar essa mensagem de inveja 1 Timóteo 2,1-4 Antes de tudo Antes que tudo acontece na sociedade Onde você vive Paulo está dizendo assim Para Timóteo Para instruir as outras pessoas Timóteo era um jovem pastor Então ele estava instruindo Timóteo Ele diz assim Antes de tudo Recomenda-se que façam súplicas Súplicas Orações Intercessões E ação de graças Por todos os homens Pelos reis E por todos os que exercem autoridade Para que tenhamos uma vida Tranquila e pacífica Com toda piedade E dignidade Isso é bom e agradável Perante Deus Nosso Salvador Que deseja que todos os homens Todos os homens do mundo Sejam salvos E cheguem ao conhecimento da verdade Então se a gente estiver no meio de uma multidão Tacando pedra Criticando O que as autoridades estão fazendo Sejam autoridades religiosas Política A gente está errado A gente está orando A gente não está pedindo para Deus Interferir A gente não está agradecendo a Deus Pelas autoridades que existem Para nos governar A gente está só atacando pedra É o que mais acontece no dia de hoje A gente só ataca pedra Estamos no meio de uma multidão Tacando pedra Criticando tudo e todos E antes de tudo A Bíblia nos orienta a orar É Chirajof Quem acontece não é A que vai fazer